Vamos começar o nosso tema, a nossa aula de hoje, que é sobre os hidretos, os elementos formados com hidrogênio. Que elementos são esses? Então, nós temos os hidretos metálicos. O que seria um hidreto metálico, na realidade? São substâncias iônicas, certo? Então, eles apresentam propriedades de compostos iônicos, no qual o hidrogênio está ligado com o metal alcalino ou o metal alcalino terroso, ou seja, elementos do grupo 1 e 2. Esses elementos, pessoal, na realidade, são elementos que, para se estabilizar, eles perdem elétron formando tátions. E o hidrogênio, quando ele está ligado a esses metais, então existe uma diferença grande de eletronegatividade com esses metais, o que faz com que a ligação tenha caráter iônico. Então, na ligação covalente, nós temos um compartilhamento de elétrons e na ligação iônica, a diferença de eletronegatividade entre os ligantes é tão elevada que o elétron não é compartilhado, como se ele fosse arrancado e faz parte de um único elemento. Então, nos hidretos metálicos, o hidrogênio, ele está na forma de H-, ele ganhou um elétron para se estabilizar, ok? E ele vai estar na forma de 1.000H-. Nós vamos ver algumas diferenças em relação aos hidretos dos metais de transição, tá bom? Então, o que eu estou comentando agora, o que nós chamamos desses hidretos metálicos, são os hidretos formados com metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá bom? Então, conforme eu falei, existe uma elevada diferença de eletronegatividade entre os hidrogênios e esses metais, que vai fazer com que a ligação tenha caráter iônico. E aí, na realidade, o hidreto, que é o íon H-, ele vai estar na forma de um ânion, tudo bem? Esses compostos, eles apresentam as mesmas características de um composto iônico. Então, normalmente, são quebradiços, são sólidos à temperatura ambiente, tudo bem? Tem um ponto de fusão elevado. As mesmas características de um composto iônico, esses compostos vão apresentar, porque são compostos iônicos também, tá bom? O grande perigo desses compostos é que eles são altamente reativos com água, altamente reativos em meio a cozo. E essa reação, ela é tão exotérmica, mas tão exotérmica, que pode gerar incêndio mesmo, pegar fogo, tá? Então, é bem complicado, tá? Porque se a gente for analisar, aonde que nós temos água, aonde nós temos água? Nós temos água em tudo. A umidade está no ar, na nossa mão, né? Nós temos umidade. Então, se tiver contato com umidade, essa reação passa a ser incontrolável e passa a ser, muitas vezes, explosiva, tá? Qual que é o problema, pessoal? Se a reação é com água, se acontecer um incêndio, eu não posso apagar o incêndio com água, porque se eu jogar água, eu estou alimentando o incêndio, porque o incêndio é decorrente da reação com água com esse composto, tá? Além disso, o que que acontece na realidade? A gente tem aqueles extintores com CO2. O CO2 também é reduzido na presença desses compostos. Então, nenhum extintor com CO2 pode ser utilizado, tá? Então, na realidade, os incêndios causados por hidretos, eles são controlados, na maioria das vezes, com pó mesmo, pó inerte, como sílica ou areia, de modo com que você isole esse hidreto do outro reagente, que no caso seria a água, tá? Então, esses compostos podem, sim, se inflamar se ficarem expostos a um ar que vai estar mais rico em umidade, tá bom? Então, tem um problema muito grande aí em relação à segurança de utilizar esses compostos, porque reagem com água, tá legal? Aqui vocês têm um exemplo da reação do hidreto de cálcio com água. Então, todos os hidretos, pessoal, na realidade, eles formam uma base, então se for hidreto de cálcio, vai formar hidróxido de cálcio, se for hidreto de sódio, hidróxido de sódio e assim por diante. Então, o produto da reação com água é uma base e gás hidrogênio, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, aí tem outro problema também. Como é produzido hidrogênio, o hidrogênio também pode se inflamar e ter aí alguns problemas em relação a isso, tá legal? Então, vamos lá. Se eles são tão perigosos assim, será que eles servem para alguma coisa? Será que eles apresentam alguma aplicação? Sim, eles servem, sim, para alguma coisa. Existem aplicações para esses compostos, sim. É lógico que tudo com muito cuidado, tá bom? Uma aplicação, pessoal, é a remoção de traços de água em solventes orgânicos, tá bom? Então, por exemplo, tem um aluno de clorometano, um solvente orgânico hexano, qualquer solvente orgânico de uso em laboratório. Se eu preciso aplicar esse solvente num sistema que realmente não pode ter umidade, ok? Se eu adicionar uma quantidade pequena de hidreto, esse hidreto, o que ele vai fazer? Ele vai reagir com a água, vai formar uma base. Então, no caso do hidreto de cálcio, que é muito utilizado para isso, até mesmo porque ele tem um custo baixo, tá? Em relação aos outros hidretos. E ele também está presente em grãos, então isso fica mais fácil um pouquinho de manusear, tá? Então, a reação desse hidreto com água forma um hidróxido de cálcio, que tem uma solubilidade relativamente baixa, né? Então, esse hidróxido de cálcio, ele forma como um sólido e libera gás hidrogênio. Então, basta você retirar o hidróxido de cálcio por filtrando depois o solvente. Vejam essa palavra, remoção de traços. O que é traços? Traços são concentrações extremamente baixas, tá? Então, eu não posso, tá? Podemos remover grande quantidade de água com essa reação? De forma alguma, tá? Por quê? Porque se tiver grande quantidade de água, esse processo vai ser tão exotérmico, mas tão exotérmico, vai liberar muito calor e vai liberar hidrogênio, que é inflamável. Então, a reação passa a ser incontrolável, tá? Então, essa reação, na realidade, ela só pode ser feita se realmente for para remoção de quantidades muito baixas de água, ok? E traços, tá? Além de dissolventes, nós também podemos fazer a purificação de gases, né? Gases inertes. Então, se eu tenho uma corrente gasosa, por exemplo, e eu tenho que garantir que essa corrente não tenha nada de umidade, eu posso também utilizar o hidreto, ok? Para estar purificando esse gás. Eu só tenho que tomar cuidado no caso de gases, porque essa reação também produz gás, que é hidrogênio. Quando eu falo gás inerte, o que é um gás inerte? É um gás que não é reativo. Porque se esse gás for reativo, consequentemente ele vai reagir com o hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio vai ser produzido. Então, se eu tenho, por exemplo, argônio, hélio, nitrogênio, que são espécies que não apresentam reatividade, eu posso utilizar o hidreto para fazer a remoção de resíduos, de traços de água presente nessa corrente gasosa. Mas de forma alguma, ok? Se esse gás não for inerte, for reativo, não posso fazer isso, porque aí eu posso ter reação com o hidrogênio, ou até mesmo com o próprio hidreto e reagir com o gás. E outra coisa, o hidrogênio que se forma também é no estado gasoso. Dependendo, você vai remover a água, mas você vai gerar uma corrente gasosa agora contaminada com hidrogênio. Então, de repente, dependendo do processo, muitas vezes isso vai passar por uma etapa de separação, tá? Então, na grande maioria das vezes, né, a gente tem que entender o quê? A reação, ela é incontrolável, se ela for feita em grande escala. Pela quantidade de calor liberada e também pelo hidrogênio que é liberado, que é inflamável. Então, sempre utilizado para quantidades muito pequenas, senão a gente perde totalmente o controle da reação. Tá legal? Agora o que eu queria falar um pouquinho para vocês é de uma outra aplicação, tá? Que é a utilização do hidreto de lítio em botes salva-vidas. Então, na realidade, o que que acontece? Nesses botes existe o hidreto de lítio, tá? Se eu não me engano, isso já caiu até em questões do Enem, coisas de Ofovest, eu não me lembro ao certo, mas em algum vestibular aí de grande porte já apresentou questões desse tipo, tá? O hidreto de lítio, na realidade, ele tá dentro, né, desses botes e o que acontece é, quando o material entra em contato com a água, ele vai inflar. Por que que ele infla? Porque na reação é produzido hidrogênio. Então, eu tenho que lembrar que sempre que eu tiver um hidreto de metal alcalino ou alcalino terroso, em contato com a água, forma uma base correspondente ao hidreto, então, se for de lítio, o hidróxido de lítio e hidrogênio. Tudo bem? Os soldados também, pessoal, na guerra, é comum utilizar sacos contendo hidreto de lítio na mochila e aí, no caso de cair no mar, entrar em contato com a água, a reação acontece, esses sacos infla, né, que aí é o que vai fazer com que a pessoa fique boiando, tá? Então, aqui é uma, algumas das aplicações, tá, desses compostos, mas sempre utilizado com muito cuidado, tá bom? Uma outra aplicação interessante é o hidreto de magnésio, tá? Eu lembro que ontem eu falei um pouco com vocês a respeito da célula de hidrogênio. A célula de hidrogênio, na realidade, é um dispositivo eletroquímico que é alimentado com hidrogênio gasoso e oxigênio, tá bom? E aí nós temos uma reação, não vou entrar tanto em detalhes, Hoje, né, nós temos uma reação que acontece, que leva à produção de água e libera energia. Então, basicamente, a queima do hidrogênio é um processo que auxilia na produção de energia. Pode ser a ideia que, num futuro aí próximo, ele possa substituir os combustíveis fósseis, por exemplo, Uma alternativa, né, de substituição dos combustíveis fósseis. E a vantagem é, além dos combustíveis fósseis, eles serem limitados, né, na realidade é um recurso limitado, ele pode acabar, né? O petróleo, na realidade, ele nunca acaba, mas ele demora um tempo muito longo pra formação. Então, ele não é considerado uma energia renovável, tá bom? Então, o hidrogênio pode ser uma alternativa. Qual é o problema que nós conversamos ontem? O que que inviabiliza ainda a utilização do hidrogênio como combustível? Quando nós alimentamos essa célula, nós temos que alimentar com oxigênio, que não é difícil, porque o oxigênio existe no ar. E nós temos que alimentar essa célula com hidrogênio. Esse é o problema, tá? Existe uma dificuldade muito grande pra armazenar o hidrogênio gasoso. E, além disso, o fato dele se inflamar facilmente. Eu lembro que ontem, no chat, alguém até comentou, né, daquele acidente com o balão, né, com o dirigível, que utilizava hidrogênio e pegou fogo. Tá? Então, existe uma dificuldade porque o volume ocupado é grande e também uma questão de segurança. Então, na realidade, esse hidrogênio, ele precisa ser produzido no momento que ele vai ser utilizado. Porque é difícil a estocagem e o armazenamento, tá bom? Existem alguns trabalhos que utilizam o hidreto de magnésio, tá? Que é o MGH2. O hidreto de magnésio disperso num óleo mineral. E qual é o objetivo? Como ele é um composto iônico, né, aqui nós temos a representação da estrutura, tá? Então, nós vamos ter os cátions e ânions aqui combinados e nós temos interstícios na estrutura. O que que são interstícios? Interstícios são espaços vazios, tá bom? Que existem na própria estrutura. E, na realidade, o hidrogênio, como ele é pequenininho, é um elemento bem pequenininho, ele pode ser armazenado nesses espaços vazios presentes na estrutura. E aí, com uma combinação aí de pressão e calor, a gente pode remover o hidrogênio pra dentro desses espaços vazios na estrutura, como, né, tanto remover como adicionar, tá bom? Então, cada decímetro cúbico de MGH2, de hidreto de magnésio, pode liberar em torno de 100 gramas de hidrogênio, tá bom? Então, na realidade, o hidrogênio que tá aqui presente na forma desse hidreto pode ser liberado, aí vai depender das condições de pressão e temperatura, ok? Pode ser liberado na forma de H2 e utilizado pra alimentação dessa célula combustível. Que esse é o problema, como é que nós vamos armazenar esse hidrogênio, tá bom? Pra utilizar na célula combustível. Então, essa é uma aplicação dos hidretos também extremamente interessante.